Carlos Drummond de Andrade, o poeta tímido de Itabira, no interior de Minas, deixou para ser revelada depois de sua morte há cinco anos, a sua poesia erótica. No livro, O Amor Natural, Drummond abre o coração e o desejo recolhidos em 40 poemas inéditos lançados pela editora Record. Quem se lembra do tímido Drummond não vai acreditar. Palavras até bem pouco tempo consideradas marginais aparecem com constância nos poemas dele. Mas a maneira como Drummond descreve as cenas eróticas ultrapassa os limites do obsceno e ganha uma invulgar aura mística. A maioria dos poemas de O Amor Natural foi escrito antes da década de 70. Com receio de ser mal interpretado, Drummond pediu para que eles só fossem publicados depois que certos preconceitos caíssem por terra. O livro é ilustrado por uma série de desenhos eróticos, também inéditos, do artista niteroense Milton da Costa. Alguns podem adorar, outros detestar. Mas no ponto, as opiniões sobre o livro devem ser unânimes. O amor é palavra essencial, diz o próprio poeta. E como tal, merece ser despido em todas as expressões artísticas.